Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeo no canal, categoria MX2, MX2 Salve, 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 salve. Salve, salve, salve. Salve, salve, salve. Salve, 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 salve. É, isso aqui é Globo e não mostra. Não deu tempo de almoçar, nem tinha almoço no caminho. O Gabi aqui amassando o trilho. O Pepe ali, olhando, o Fred fazendo ali o traçado dele. Olha o Fred. O Gabi. 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 Não tem muito o que fazer, né galera? Mas, na medida do possível, a CBM deu um trato, deu um talento na pista. Sabe o que você faz para travar ele? Joga uma terrinha na quininha e pisa, que ela é tipo meia argila e aí vai para ele. É, aqui é? É. Aí você só pisa. É. Não tem riso de cair. Não tem riso de cair. Aí. O leão. Olha aí, é a preparação de alguém que você tem. Tá pra lá. Tá pra lá. Muito louco. Eu não sou, eu não copio as coisas, eu faço o meu próprio, eu vou largar de joelho no próximo, o negócio é largar sem os pés da pitaleira, para trás, assim, no equilíbrio, não, no equilíbrio. É sério, e esses todos é para ele? É, para largar, ele apoia o joelho. É novo, né? É novo, tem que estar mais de pé, né? Isso aqui vai vir na meme na internet. Ah, bacana. Legal, né? Legal. Olha, eu podia estar em casa, tomando uma coquinha, tomando coca, fazendo a feita, com o Caio Lopes. Conjuntãozica mesmo, hein? O bichão é bravo. Pai, onde é o lugar do chefe de equipe ficar? Placa de largada, não é? É sempre a placa de largada. A estratégia é não deixar ninguém sujar. Minimoto, TR50 Ele acabou de pegar um dromedário Vai de 65 250 é muito ruim Aguardem, aguardem Tá pegando A calça aí, pegou a calça emprestada da irmã do Duncan E botou A rocha Olha lá, o clubinho da calça Ô Gabi Tá embalado a vácuo aí Vocês podem parar de fazer bullying com o meu piloto Ele pegou a calça da irmã do Duncan Embalou a vácuo o negócio É, fit a calça É É É É, fit essa calça É, fit eu não sei Mas se ele peidar aí, afrouxa o negócio É, style, né, meu É, pussie pussie Sim, tp 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 Que dá mais pra tpm É É Nossa, velha, tão É 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 O que é isso?